Redação Boc News Informação na dose certa Olá, estamos iniciando mais um Redação Boc News Trazendo sempre convidados e informações relevantes na dose certa Que é isso que importa, para você nos acompanhar aí também Você pode acompanhar pelo nosso Facebook, facebook.com.br Nosso canal no Youtube, youtube.com.br Também no nosso Twitter, arroba Boc News E demais redes sociais no nosso site, bocnews.com Hoje vamos falar com o coordenador do Instituto Elos, o Rodrigo Rubido Que tem um trabalho fantástico realizado aqui em Santos, inclusive São 24 anos de referência internacional do projeto Guerreiro Sem Armas Que está chegando a sua 14ª edição Com 41 jovens, até vou falar De Angola, da Índia, Colômbia, Zimbábue, Alemanha, Moçambique, Guiné-Bissau, México, Líbano E é claro, brasileiros Rodrigo, não trabalho de fôlego em 14ª edição Parabéns aí pela iniciativa Como é que funciona os guerreiros sem armas aí para os nossos internautas Que ainda não conhecem o projeto Como é que funciona esse projeto que ganhou aí uma dimensão internacional Obrigado Fernando, é um trabalho de uma vida A gente saiu da faculdade e começou a fazer isso e não parou mais É verdade O Guerreiro Sem Armas é um curso É um curso para a formação de lideranças A gente chama de lideranças mobilizadoras O centro do trabalho do Instituto Elos São processos participativos Mobilização comunitária É uma busca que a gente tem de fortalecer o potencial de uma comunidade De trabalhar junto para melhorar seu próprio lugar Por isso que a gente fala de liderança mobilizadora Então a gente forma jovens Para que aprendam a mobilizar pessoas, comunidades A fortalecer a organização comunitária Estimular as pessoas a formar os sonhos de futuro E a colaborar efetivamente com a Unamassa Para fazer esse futuro começar a ser realizado Então é um curso bem intenso, bem profundo também Só que não é um curso tradicional Não é um curso que a gente entra em uma sala de aula Para receber o conteúdo de um professor Exatamente, essas trocas Grande parte é na prática E aí você tem culturas Tem personagens São mais de 3 mil lideranças já formadas E aí o resultado de todo esse trabalho Espalhado pelo mundo todo Obviamente vocês devem ter contatos Com a grande maioria dessas lideranças O que resultou efetivamente nessas comunidades Especificamente comunidades carentes Como a gente tem aqui na região várias e várias comunidades Que acompanham e recebem aí os guerreiros sem armas Dentro desse contexto aí O que você pode avaliar aí Dentro ao longo dessa história Um quarto de século praticamente Pois é Tem muitas histórias Tem as histórias dos jovens que participam E as ações que eles vão implementar depois E são histórias muito diversas Porque tem Essas pessoas Não só vêm de países diferentes Mas elas têm interesses diferentes Têm realidades socioeconômicas diferentes Então, por exemplo, entre os jovens A gente tem pessoas que foram levar o aprendizado aqui Para influenciar a prática de empresas Por exemplo Hoje se fala muito de ESG No passado se falava de responsabilidade social corporativa Então a gente tem muitas pessoas formadas por nós Que estão hoje liderando empresas Com uma visão de responsabilidade social diferente A gente tem pessoas liderando organizações sociais A gente tem pessoas que foram para a política, por exemplo Tem pessoas E pessoas que estão no território Como lideranças comunitárias também Fazendo transformação lá na base mesmo E essas pessoas hoje estão estalhadas por 57 países 21 estados do Brasil São todas essas lideranças que a gente já formou Então é uma coisa bem espalhada E o que eu acho que é interessante para a gente aqui É falar da Baixada Porque a grande parte das comunidades Que são diretamente impactadas Durante o programa Grande parte não Todas elas estão aqui na Baixada, né? Depois as pessoas voltam para os seus lugares E começam a replicar isso, né? Mas na Baixada tem algumas histórias interessantes Que, por exemplo, o Dique da Vila Agilda Foi um dos lugares onde a gente atuou Em 99 No primeiro Guerreiro Sem Armas E a gente se junta com a comunidade Para construir uma creche A creche da Tia Nilda Que no primeiro momento era uma palafita A comunidade se une, se organiza Um ano depois a gente consegue Construir uma creche nova Muito melhor Com uma área para horta Um pouco depois A gente está com o Arte no Dique Que hoje é um instituto conhecido Respeitado na cidade E que nasceu desse movimento Do Guerreiro Sem Armas Pouca gente sabe Ah, é? O Zé Virgílio aí também Pouca gente sabe Opa! O trabalho com o Zé Virgílio Foi a gente que trouxe para cá Ah, opa! Isso daí é importante Isso daí, né? O Zé Virgílio Torcedor do Bahia Do Bahia aí Ferrenho Torcedor do Bahia Exatamente Sempre um parceiro também Até Cidadão Santista Até na nossa casa ele morou Porque naquela época a gente Não tinha recurso Foi tudo feito muito No coração Na unha assim, né? Então para fazer o Arte no Dique Acontecer A gente trouxe o Zé Virgílio E ele morava na nossa casa Que barato isso Isso daí eu não sabia não É novidade, hein? Pouca gente sabe essas histórias Muito legal Vocês aí recém-formados Você que é arquiteto A gente formalizou o Arte Isso No início era o Instituto Elos Que 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 A gente Incubou o Arte no Dique Por um tempo Até o Ter o Instituto E até ter recursos Suficiente para o Instituto Seguir com pernas próprias, né? Esse é um exemplo Mas tem Hoje a gente estava falando Um pouco antes A gente está triste, né? Com o falecimento da Samara A liderança da Associação Dos Cortiços A batalhadora, exatamente E o Guerreiro Sem Armas também passou pelo Paquetá E a Samara estava junto com a gente lá E muitos sonhos foram se desdobrando disso tudo, né? Lá no Paquetá Um trabalho forte com juventude Saiu Um grupo de teatro Depois veio Padaria comunitária Veio projetos de saúde E até esse projeto maior deles Que é a construção de um De um conjunto habitacional Que é o conjunto vanguarda Que está inacabado Mas que é uma grande obra, né? Que O momento que Conseguir terminar aquela obra É uma realização gigantesca Imaginar uma Uma comunidade de Cortiço Que empreende seu próprio conjunto habitacional Isso não é algo trivial Isso é algo grandioso Exatamente E nos sentimentos também A família da Samara Que sempre foi uma batalhadora Um exemplo aí de mulher Uma verdadeira guerreira Sem armas, né? Só com as palavras E ela Com todas as dificuldades, né? Com todas as dificuldades Que é uma região complexa Uma região que muitas vezes Não é vista Como uma área carente Em razão da estrutura existente Comparando aí, por exemplo Com outras localidades Mas infelizmente Aí você tem um número enorme De pessoas que vivem Em condições sub-humanas Exploradas muitas vezes Pela questão aí Olha Tem essa dimensão Dessas pessoas que estão vendo Essa situação realmente inadmissível Ao mesmo tempo É uma região Que a cidade ganharia muito Se ela fosse melhor cuidada, né? Sim Eu acho que nenhum santista Gosta de ver o centro de Santos Do jeito que está, né? E essas pessoas estão lá Batalhando para morar ali Há muitos anos, né? Então todo mundo ganharia Com esse lugar Espero que Com toda a tristeza Da morte da Samara Mas que A gente pode tirar Alguma coisa de positivo Que seja a gente Tomar energia Para de fato Fazer essa transformação Que ela tanto sonhou Acontecer por lá, né? Exatamente Sair do papel efetivamente Esse sonho Dessa batalhadora Que merece todos os nossos Os nossos aplausos aí Pelo trabalho que ela realizou Ao longo da sua vida Ela que faleceu Com um pouco mais de 60 anos E nos deixou Na noite de Nessa noite Agora Menos de 24 horas Enfim Mas até Dentro desse gancho O próprio prefeito Já postou nas redes sociais O prefeito Rogério Santos Dizendo Não necessariamente Esse conjunto habitacional Mas um outro Que está sendo construído Naquela área do mercado Naquela região Vai ter o nome da Samara Vai prestar essa homenagem A Samara aí também Importante Samara Faustino Importante aí Nesse sentido Para poder ter Uma homenagem a ela E quem sabe Quem sabe Também sair Esse conjunto habitacional Que ela tanto sonhou Voltando aqui Voltando aqui Rodrigo Neste ano Vão ser duas comunidades Vocês têm Várias e várias comunidades Não só de Santos Este ano É o Caminho Santa Maria Em Santos É claro E na Alemoa Também vocês estão Retomando o trabalho Na Alemoa Realizado já Há algum tempo Mais de uma década Também nesse sentido O que efetivamente Vai ser realizado Que esses jovens guerreiros Aí vão realizar Efetivamente Nessas duas comunidades Olha Esse é o segredo Do curso A magia de tudo Nós não sabemos ainda E é isso que o Elos faz A esse tempo aí Há 24 anos A gente entra Nas comunidades Com uma pergunta Que é O que sonho A gente pode realizar Junto E no momento Que a gente está Do processo agora A gente ainda não chegou Na pergunta do sonho A gente está Hoje por exemplo Está acontecendo No Caminho Santa Maria E na Alemoa Um show de talentos Que legal Então a gente está No momento ainda De mobilização De juntar as pessoas De encontrar talentos locais E daqui a alguns dias A gente vai começar A falar sobre sonhos Há poucos dias Dois, três dias E aí a gente vai começar A ter essa ideia Do que que a gente Vai realizar lá Então a gente vai Ter esse diálogo Sobre sonhos Desses sonhos Vai sair um projeto E a partir desse projeto A gente vai ter Mutirões comunitários Nos dias 14, 15 e 16 Que é sexta, sábado e domingo Para construir Esses sonhos Que nesse momento exato A gente ainda não sabe bem O que que vai ser Agora eu posso te contar O que foi o ano passado Porque a gente está Ainda em contato Com a Vila Esperança Lá em Cobatão E com a Vila dos Criadores Aqui em Santos Então a Vila dos Criadores Durante o Guerreiro Sem Armas Sonhou uma Transformar uma área Que era um depósito de lixo Numa área de lazer Para crianças Num parque Num playground E um outro pedaço Da mesma área Construiu um centro comunitário Que está quase pronto Que legal Lá na Vila dos Criadores Então Aliás Pessoa de apoio também Se tiver pessoas aí Ouvindo a gente Querendo apoiar O centro comunitário Da Vila dos Criadores Está precisando de apoio Para concluir a obra Que já está bem avançada Está aí Nossos Quem sabe Nossos vereadores Com as emendas parlamentares Aí Possam aí Destinar recursos Para a conclusão Dessa obra Importante E na Vila Esperança Então a Aleboa E a Santa Maria A gente ainda não sabe Daqui a pouco Se você tiver Conseguir trazer a gente Daqui a uns Quatro dias Eu vou poder te dizer melhor Está ótimo Mas aí na Vila Esperança Lá em Cubatão Também o trabalho Que vocês fizeram Em 2022 Foi do centro comunitário Aí não Vila dos Criadores Foi o Na Vila Esperança É isso Centro comunitário Na Vila dos Criadores Em Santos Na Vila Esperança Também foi uma Uma área de lazer Para crianças Mas na sequência Veio Veio A reforma Da associação De bem com o bang Que também tem Um trabalho De acolhimento De crianças Ali de contraturo Tem uma brinquedoteca Então foi toda uma obra De recuperação Da associação E o poder público Ele tem ajudado Porque todo o trabalho Muitas vezes Não basta ter Boa vontade Ter Armas Se a gente não tiver Realmente condições Pelo menos O básico Para poder trabalhar Nesse sentido Até porque muita coisa Depende do poder público De forma geral As prefeituras Têm contribuído Têm ajudado Ao trabalho Que vocês realizam Olha As prefeituras Sempre apoiam Nesse Mesmo Cobatão Quanto Santos A gente sempre Tem parceria Com a prefeitura Agora Por um lado Eu não posso reclamar Porque a gente sempre Teve apoio Tem uma ótima relação Mas são Realidades Que precisam De muito apoio Então a gente Sempre acha Que deveria ser mais É sempre Então Porque São Eu penso Santos 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 é a cidade Mais rica Da Baixada E a cidade Que tem Em termos De desafios Sociais É que tem É que tem Menos desafios Comparado com Cidades vizinhas Comparado com Desafio de São Vicente De Guarujá Mesmo de Cubatão Então confesso O Santos É maior Né Eu acho Que A população E governo Santista Tinha que Decidir Assim De fato Resolver Essas Crises Da cidade Né Essas feridas Sociais Que a gente tem Né Nas favelas Nos cortiços Nos morros De Santos Porque É isso É a cidade Mais rica Da Baixada E com o menor Desafio É a cidade Dos extremos É um retrato Bem do nosso País É uma avenida Paulista De um lado E do outro lado Você tem aí As cidades Mais carentes Aí do próprio País IDHs De primeiro mundo Na ola da praia Em alguns bairros Como Boqueirão IDH De países De terceiro Quarto mundo Em razão Obviamente Da situação Até falando nisso A gente Também Obviamente Vocês devem ter Acompanhado Também Inauguração Também E essa transferência De moradores Do DIC Da Vila Gilda Do Caminho São Sebastião Para São Vicente Justamente Com a entrega Dessas residências 3 Enfim Virou Sonho Virou Realidade E várias Já estão mudando Uma nova Realidade Tudo bem Uma cidade Vizinha Mas vivemos Uma região Metropolitana É isso que é Mais importante É isso Rodrigo Claro Não Essas notícias São ótimas É isso A gente tem urgência A gente quer que seja Mais rápido Mas é bom que aconteça Exatamente São grandes desafios Aí Rodrigo Parabéns Parabéns Pela sua iniciativa Ao Instituto Elas Fazendo um trabalho Fantástico Trabalho social Também Nesse sentido Parabéns Para o projeto Guerreiro Sem Armas 24 anos Sendo que essa É a 14ª edição Lembrando que Durante alguns anos Não era anual Teve a pandemia Também Que obviamente Isso impactou Também Mas faz um trabalho Maravilhoso Só em números Aqui Cerca de 600 3 mil lideranças Capacitou cerca de 600 Multiplicadores Uma atuação Que se estende Por 55 países 997 territórios E quase 500 mil Pessoas impactadas É mais do que a população De Santos Por exemplo Que tem algo Em torno de 420 mil Pessoas Rodrigo Rubido Muito obrigado Pelos seus esclarecimentos E sucesso Nessa nova etapa Do programa Guerreiro Sem Armas Eu que agradeço Fernando Muito obrigado Parabéns pelo programa E obrigado pelo espaço Para uma pauta Que eu acho Que é importante Para a cidade Sem dúvida Alguma Uma pauta fundamental Para discutirmos Como eu falei Santos É a Retrato Muito clara Desse país Que você tem Milionários Uma riqueza Fantástica E por outro lado Você tem Um número De desigual Enorme Enquanto uma Sociedade Desigual É muito É muito Complexa E isso Você traz Sérios e sérios Problemas Sociais Nesse aspecto Precisamos Diminuir Essa desigualdade Que o país Enfrenta Muito obrigado Rodrigo Muito obrigado Você também Que nos acompanhou Pelas redes sociais E vai nos acompanhar Que o programa Está disponibilizado Depois pelas nossas redes Facebook Facebook.com Barra Jornal Boc News Nosso canal No Youtube Youtube.com Barra Boc News TV Se quiser Tiver Uma Smart TV Você também Pode acompanhar Nosso programa Também Diretamente Na sua Televisão Falando Também Você pode nos acompanhar Pelo nosso site Boc News .com Tenham todos Um ótimo dia E até o próximo Redação Boc News Você conferiu Redação Boc News Informação Na dose certa